Alberto Cúlio, o gafanha. Ele é uma figura interessante, ele falava assim, né, então ele falava que tinha a língua presa, bem magro, alto, né, e era interessante, quando você ia atirar, né, cara, você fazia aquele tiro no 5X ali a 100, 200 metros, né, e nunca tava bom pra ele, né, cara. Então a gente costumava imitar ele, porque, sei lá, atirava e ia mostrar pra ele o alvo, né, aí ele falava, esse tiro aí tá uma merda, tá uma bosta mole, pra endurecer tem que secar muito essa porra desse tipo que você fez, esse é o bosta, e já xingava a gente também, né. E aí, Evandro, ele, olha só o que esse cara fez, velho, ele era aluno da Exalc, extremamente inteligente, escola superior de ergonomia Luiz de Queiroz, de Piracicaba, e a família dele já tinha indústria, na realidade, usina de cano. E num dia, ele atirava, como aluno da Exalc. Num treino de tiro uma vez, chamaram ele, né, pra ir pra Brasília, né, o pessoal, na realidade, que trabalhava, na época, nas Forças Armadas, enfim, o Brasil, lembrar que o Brasil tava naquele período de guerrilha, esse tipo de coisa. E ali ele foi recrutado. Em Brasília, ele continuou com as atividades dele, né, sempre foi de uma família rica, e sempre teve um lado ali, tanto pra agricultura, pois, Alc é USP, né, cara, uma escola de agronomia, então é um cara que ele já se destacava. E aí ele foi, ele participou do Garra, também. Quando o Garra foi extinto, os caras pegaram ele e falaram, ó, cara, você vai ajudar a criar o COT, né, que é o grupo. E é interessante, cara, por que que chama COT, né, por que que ele colocou o nome COT, né, na época? E ele falou assim, ele falou, cara, a gente queria que fosse uma unidade de comando mesmo, fossem comandos, né, só que no âmbito da polícia. Então, ele chama comando de operações táticas, por que é pra ser uma unidade de comando, ter uma doutrina de comando. E outra coisa interessante também, que é o lema do COT, né, que aí foi o Evandro também que criou. Aí, por que que o Evandro criou? Por que que chama a pátria, a vida, ao DPF, o COT? Porque, olha só, cara, como é que você é forte. O Evandro falou que, assim, ele falou, cara, nós vamos criar uma unidade de elite dentro da Polícia Federal. Ele falou, essa unidade, ela tem que ser, e a gente tem que doar pra ela e pra sociedade o que a gente tem de melhor. Ele falou assim, o que que a gente pode doar pra pátria, né, nossa vida? E o que que a gente pode dar de melhor pro departamento, pra Polícia Federal? O COT. Por isso que ficou, a pátria, a vida, ao DPF, ou à Polícia Federal, o COT. Esse é o lema, né, da unidade. E aí, o Gafanha, cara, ele fez, eles precisavam de armas na época, precisavam de armamento diferenciado. E aí, o que que acontece? Ele fez um contato, na época, com o pessoal da CIA, que ele conhecia, que deu pra ele um contato numa fábrica de armas nos Estados Unidos, e falou, cara, chega lá na fábrica de armas, apresenta esse cartão, e os caras vão dar as armas que você precisa. Ele pegou o avião dele, particular, sozinho, fez uma rota, passando por Manaus, subiu ele pelo Caribe, ele conta essa história. Eu tenho essa história gravada, do Gafanha, ele me contou isso aí tudo, porque minha ideia era fazer um livro. É ainda, né, ainda vou... Aliás, eu já degravei e preciso sentar e escrever sobre o Gafanha. E tem também com o Evandro Carnaval. O Evandro Carnaval também, eu tenho quatro horas gravadas com cada um, contando essa história. E ali, cara, ele chega e pousou na fábrica da Colt, nos Estados Unidos. E lá ele entregou o cartão pro cara que o camarada da CIA tinha falado pra ele entregar, e ali colocou as armas todas no avião e voltou, cara. Pô, mano, isso aí é doutrina Adonis, né, cara? Totalmente, né? Quando você cortou dessa forma, dá cara de Adonis, pegar o helicóptero e ir pro outro país e foda-se. Não, ele foi sozinho, imagina. Era monomotor avião nessa época dele. E aí ele voltou, cara, ele chegou no Brasil. Tanto que essas armas, a gente conseguiu registrar ela quando teve a anistia. Todo colega da Polícia Federal que tiver ali um, que usar um fuzil dessa época, ou uma Light Machine, ou um Delta Gabar, são fuzis, ou o próprio Colt, os M16 mesmo, são fuzis dessa época que foram trazidos por esse cara. Cara, que massa, cara. Então, assim, ele é uma lenda, é um cara, assim, que a gente deve muito, o país deve muito pro Gafanha, né? Então, assim, ele é um cara, assim, que a gente deve muito pro Gafanha, né?